A mulher do Simplice queria engravidar e não conseguia, já estava cá lá no bom tempo, não conseguia. E nunca tinha ido no ginecologista, mandaram ela vir, ela veio para a Teresina, no ginecologista, já entrou empolgada, ansiosa. Doutor, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Ô doutor, eu queria ter um filho. O doutor disse, vai lá para aquela sala, tem aquela cadeira, fica, tira a roupa e abre as pernas, vai lá. Ela disse, não, eu queria ter um filho mais do Simplice.